Esse podcast é patrocinado por Casa Leão Joalheria, transformando os sonhos em joias únicas e especiais. Queridos amigos e amigas, Podcast Dimensões, um projeto iluminado, um novo projeto, mas para dar continuidade ao nosso Dimensões, tão querido por tantos anos e tantas pessoas. E para iniciar essa nova fase, eu tive o prazer de ter uma resposta positiva de quem? Daquela pessoa que nos traz a energia, a força e a sabedoria de Mestre Saint-Germain. Minha querida amiga Carmen Baleceiro. Tudo bem, Carmen? Tudo ótimo, querida. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Desejo muita saúde, sucesso para todos. É um novo momento planetário. Precisamos muito de oração e fé. Então, gratidão. Carmen, você é uma querida, mas também você é uma percursora, vamos dizer, uma mestra que veio para trazer as mensagens do Mestre Saint-Germain. E como isso começou na sua vida? Porque muitos que estão nos ouvindo ainda não sabem como isso veio até você. Você que já está há quantos anos nessa caminhada? 42 anos. 42 anos que você recebeu a primeira canalização. Como é que funcionou isso? Como foi? Então, eu sou vidente. Eu vejo espíritos, seres. Desde criança eu pensei que todo mundo também visse. Aí depois eu entendi que não era bem assim. E em 19 de outubro de 81 foi quando o Mestre Saint-Germain veio falar através do meu corpo pela primeira vez. Então, agora são 42 anos. O principal trabalho da Pax é a oração e a vibração pela paz e pela cura na Mãe Terra. Porque nós acreditamos que tudo aquilo que várias pessoas fazem, dizem e acreditam ao mesmo tempo se torna realidade. E todos nós, como massa humana, estamos criando uma nova realidade planetária pós-pandemia. E nesse momento de transição tão drástica que todo mundo está enxergando, a nível de clima, de nosso plano tridimensional, enfim, sociedade. Então, o plano espiritual, os mestres da Fraternidade Branca, eles têm um único objetivo. Que cada ser humano seja feliz e encontre o seu caminho rumo à espiritualidade. Porque Deus é um só. Não importa a prática de fé, a prática devocional de cada um. E o amor incondicional é a linguagem, a paz é o objetivo planetário. E cada um, através do livre-arbítrio, segue escolhendo como quer viver. Antes da gente entrar no detalhe, quem são os mestres, o que é a Fraternidade Branca? Você encontrou muito preconceito quando você sentiu essa sua mediunidade, essa sensibilidade? Tua família te apoiou, os amigos, a sociedade que você vivia? Foi uma barra? Olha, sim e não. Minha família, maravilhosa, como sempre. A quem eu sou grata eternamente, se não fossem eles, meu pai, minha mãe, nos planos de luz, minhas irmãs e os voluntários todos da Pax, porque ninguém faz nada sozinho, sempre acreditaram em mim e sempre me apoiaram em todos os sentidos. Mas eu, quando comecei com a mediunidade, meu pai me levou em centro espírita, em centro de Umbanda, em tudo que a gente tinha conhecimento naquela época, né, em 80, no ano de 1980, parece outra encarnação, né, muito tempo atrás. E aí eu entrava nos lugares, até me arrepia, eu falava, não pai, mas não é isso, ele, que é o espírito que eu vejo, o Sanger Ben, ele quer outra coisa, ele quer que a gente crie alguma coisa. Aí, meu pai, mas já existe tanta coisa, por que a gente não pode somar? Então, eu me sentia mal nos outros lugares, porque como eu sou uma antena, e eu não sabia como me fechar para a espiritualidade, todos os espíritos pulavam em cima de mim, por assim dizer, queriam dar mensagem. E eu não estava lá para receber mensagem, né, dos espíritos, porque eu não atendo individual, meu trabalho todo é gratuito, é em nome da Paz Planetária. E, tanto que a gente é reconhecido pela UNA há muito tempo, etc e tal, justamente pelo poder da oração. Então, a minha família sempre me apoiou, me apoia, os nossos amigos, voluntários, o corpo de profissionais da Paz, que são maravilhosos, e eu tive uma pequena rejeição de algumas pessoas lá atrás, no começo, né, porque eu dava aula de inglês em empresa, em escolas e em faculdade. E teve gente que achou que eu tinha pirado, e teve gente que se afastou da minha vida. Como eu acredito que tudo tem um propósito e que nada acontece realmente ao acaso, está na nossa vida quem tem que estar, na hora certa, no momento certo, cumprindo o seu objetivo também de crescimento. Na época, eu me abalei por duas pessoas que eram muito próximas, super amigas, e elas ficaram assim, como? Você vai começar a receber o plano espiritual para um monte de gente? Porque as orações em casa eram para um grupo de sete pessoas, e aí foi crescendo, 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 enfim. E aí a gente percebe o ser humano, né? Foi muito, assim, existe ainda até hoje um preconceito, né, sobre a mediunidade, a sensibilidade, a canalização de receber a mensagem, e até no campo empresarial melhorou muito, mas existe muito preconceito ainda, até social sobre isso, né? Sabe, mas é por falta de informação. Porque, veja, a priori, os oito bilhões de seres humanos encarnados têm condições de se comunicar com outras dimensões, ponto. E nós vivemos um plano multidimensional. A quinta dimensão que todo mundo fala são os preceitos da verdade, os valores e as virtudes de cada um que são vivenciados no dia a dia. E a segunda vinda do Cristo é a cura do ego-personalidade humanos. Então, baseado nesses dois preceitos, nós temos, cada um tem a sua trajetória. E essa coisa de ter esse preconceito é por falta de conhecimento. Porque a espiritualidade nada mais é do que uma grande porta que te abre todos os caminhos. Quando você está em paz, você traz harmonia, você traz equilíbrio, você atrai prosperidade, você atrai cura, você atrai milagre, você faz bem para você, para a família, para quem está em volta. Você vê uma pessoa de bom humor, como é legal, e uma pessoa de mau humor, como você quer ficar longe. Então, nós vivemos um momento muito forte hoje de ressonância. Você joga aquela pedrinha no lago, ela faz vários círculos. Você emana a vibração de amor, você atrai essa emanação de amor. Às vezes você atrai coisas horríveis, porque as pessoas horríveis estão precisando daquela tua energia de amor. E como é que você faz para diferenciar? Se fecha no teu caudal energético de luz, invoca pelo manto de proteção do Arcanjo Miguel, que é a cor azul, por exemplo. Ou faz uma oração de poder, Pai Nosso, Ave Maria, grande invocação. A oração que quiser. Ou simplesmente Deus me ilumina, Deus abençoa meu dia. Então, infelizmente, o preconceito existe. Hoje é menos, é menor do que já foi anteriormente, graças a Deus. Principalmente depois da pandemia, porque todo mundo entendeu o valor da vida e o valor dessa conexão com o sagrado em si, e de encontrar Deus no pensamento e no coração. Porque às vezes o mundo está caindo em volta, mas as pessoas acordam tão bem que não sabem por quê. E esse é o objetivo. E o plano espiritual não quer que as pessoas acreditem neles, porque eles existem, eles não têm que provar nada pra ninguém. Quem tem que provar é aqui o nosso ego personalidade, que adora dar satisfação e adora bisbilhotar a vida alheia. E não é essa a nossa função. A nossa função é crescer em fraternidade, crescer em solidariedade, crescer compartilhando as nossas energias em união e respeito. Agora, você falou algo que ficou fortalecido aqui pro nosso podcast, que chama Dimensões, que foi um nome intuído também quando eu quis criar esse veículo de comunicação da espiritualidade. E eu criei vários nomes escrevendo, e aí começou a me mangrifar o nome Dimensões. E isso em 2000, né? Quando a gente foi pra TV, que você também participou. Participei bastante. E agora num veículo muito mais moderno, né? Como a Isto É. Olha aqui, você trouxe algumas imagens que eu queria mostrar pra aqueles que estão nos vendo no YouTube. Esta aqui, o que é essa minha imagem aqui? O que representa? Ela se chama Presença Eu Sou, que é um dos nomes de Deus. Essas imagens todas que eu vou mostrar têm a ver com a teosofia, com o Rosa Cruz, com várias filosofias. Não é só a Pax que acredita. Então, são pessoas e outras ordens iniciáticas que também têm contato com esses seres de outras dimensões e que acreditam nesses preceitos. Então, essa é a forma que Deus, nossos guias espirituais e os grandes anjos e mestres enxergam toda a raça humana. Ali embaixo é cada um de nós, e ali em cima é cada um de nós, perfeito e acabado no plano espiritual que empresta a nossa mônada, que é a nossa alma, pra viver a nossa experiência terrena. E ali a gente tem o tubo de luz violeta, que é a cor máxima da espiritualidade, que é a cor da transmutação. Nós temos os sete raios ali do arco-íris, que são as virtudes, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta. E cada um tem o seu livre-arbítrio, que é o tubo de luz branca, que o branco é a cor da união, é a cor da paz. Na cromoterapia, o branco é o que soma todas elas. Então, essa é a presença Eu Sou. E Eu Sou é um dos nomes de Deus. Então, você que tá aí, quando você precisa de alguma coisa, você fala, eu sou saúde, eu sou cura, eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou harmonia, eu sou uma casa nova, eu sou prosperidade, eu sou um carro novo, eu sou um emprego novo. Não tem problema nenhum pra Deus. O que não pode é transgredir leis dos homens e de Deus, né? As leis divinas. Não pode matar nem roubar. Agora, você querer ser próspero, feliz e atrair coisas, Você diz, eu sou. Eu sou tá na Bíblia, em vários locais da Bíblia, e em vários outros textos sagrados de muitas filosofias. O Eu Sou é um dos nomes de Deus. Então, você invoca aquilo que você quer, dizendo, Eu Sou, e essa é a presença Eu Sou. Todos nós temos. E pra quem tem dificuldade em visualizar essa imagem, você imagina um palmo acima da sua cabeça, um sol dourado, né? Eu vim de dourado, porque São Germain pediu. Porque nós precisamos de iluminação, precisamos de discernimento, precisamos de consciência, precisamos de sabedoria. E sem o sol, não tem vida no nosso planeta, nem no sistema solar, né? Então, essa é a presença Eu Sou. Agora, nós vamos fazer, Carmen, uma pequena leitura, pra as pessoas saberem quem são os mestres, o que a cor representa, e se a pessoa, por exemplo, ela gosta mais dessa cor, significa que aquele mestre está mais próximo dela. Sim. Quem é esse mestre? Esse é o mestre Eumória, do raio azul de domingo, que é a fé, determinação, vontade divina, abertura de caminhos. Ele foi o rei Arthur, da Távola Redonda. Ele foi Baltasar, um dos reis magos, e encarnou, e ele é responsável, junto com o mestre São Germain, pelo governo oculto do mundo. Eles iluminam todos os governantes de todos os países, independente de partido, consciência, sabedoria, etc. Então, esse é o mestre Eumória, muito forte ele. Eu gosto muito da cor azul, eu acho que tem... Eu também. Acho que é a comunicação também, azul, né? É, é o chakra da garganta, né? Que é a comunicação verdadeira. Esse mestre? Esse é o mestre Kutumi, que foi São Francisco de Assis, o raio dourado da iluminação, sabedoria de selimento, o dia dele é segunda-feira, que é hoje. Olha, nós viemos aqui nessa gravação, na segunda-feira. Não é bom, graças? Adorei. Então, eu tô toda aqui uniformizada na energia e na egrégora da iluminação, do discernimento e da consciência. Que é tudo o que a gente precisa, né? Exatamente. Porque saber escolher é o que pontua a tua realidade. Quem escolhe torto, né? E essa é a mestra? Essa é a mestra rovena do amor incondicional. É terça-feira. E amor incondicional é uma das principais lições do bem-amado mestre Jesus, o Cristo, que nós não entendemos nada como humanidade, né? Porque se houvesse amor, não haveriam as guerras, a violência, contas a pagar, problemas, limite, dor e sofrimento. Então, é a energia do amor incondicional. É a chama rosa cristal. Rovena. 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 O templo dela fica na França. Esse é o mestre Serapis Bey, do quarto raio branco da paz, quarta-feira. O templo dele fica em Luxor, Luxor e Karnak, no Egito. É o templo da harmonia, da ascensão. E o mestre Jesus, quando desapareceu dos 13 aos 30 anos, ele estava justamente em Luxor, no templo de Serapis Bey, aprendendo as lições das escolas iniciáticas, para daí, em três anos, dos 30 aos 33, trazer à humanidade toda aquela egrégora de milagre, de manifestação, da boa palavra, da sabedoria, da humildade, do exemplo vivo, né? E da base da vida que é a verdade. Então, esse é o mestre Serapis Bey, do raio branco. Temos a cor verde. Esse é o mestre Larion, da quinta-feira, o seu templo fica em Creta, na Grécia, o raio da cura, da verdade, da concentração, da ciência, da palavra falada. Porque o que cada pessoa fala plasma uma egrégora que acaba se manifestando na vida. Então, quem xinga, quem só fala palavrão, você imagina como as nuvenzinhas estão meio distorcidas em volta de cada um, né? Porque tem isso. No espiritismo, eles chamam de miasmas, que fica grudado no dupletério, enfim. Então, aquilo que você vive e como cada um escolhe é o que vai determinar a realidade. Então, o mestre Larion, ele abre o caminho para a verdade, concentração, a força que é o olho divino que tudo vê, a sintonia que traz a autocura e a saúde. Você sabe quando eu estava buscando a minha gravidez e depois eu consegui engravidar, na idade que foi, aos 52 anos? Eu imaginava todos os dias a cor verde da cura e a dourada todos os dias até estourar a bolsa. Olha, que lindo. Antes de dormir. Adorei. Tanto que é o Rafael, né? E a Anitta. Rafael e a Anitta. Rafael é o arcanjo do quinto raio, que é o arcanjo da cura, né? Esse é o mestre Larion. E esse aqui? Essa é a Mestra Nada, é a energia do sexto raio, Ruby Dourado. Ela traz o amor devocional. Devoção não é lavagem cerebral nem fanatismo, é aquela abertura de coração, entrega consciente da tua força, do teu amor, da tua disposição, da tua energia, da tua verdade, da tua intuição em relação à vida, né? Então, ela é a Mestra Nada que junto com o Mestre Jesus, o Cristo, trazem a energia do manto, do raio Ruby Dourado, do amor devocional. É meio parecido aqui com o que eu tô, hein? É, que nem você tá hoje. Dizem que ela é uma energia da Maria Magdalena. Não sei. Essa informação, eu, Carmen, não tenho. Eu só falo aquilo que eu sei e só falo aquilo que os Espíritos me dizem. Quando eles não falam, eu fico na minha. E que raio é esse, então? É o rubi da sexta-feira. Sexta-feira. Raio Ruby Dourado. Sexto raio, então? Sexto raio. Tá. O raio da devoção. Agora vamos para... Bem amado Mestre Jesus, o Cristo. O Cristo. Que também é sexta-feira, o raio Ruby Dourado, o manto sagrado da transformação, da iluminação, a energia que faz com que nós possamos buscar a nossa certeza que ancora o nosso real poder, que é a sintonia da nossa força de verdade, equilíbrio, maestria e ascensão. E ali temos o querido, bem amado, Mestre Sanger Man. Chegou Sanger Man. Vocês tentam ouvir no telefoninho aí, mas isso aqui é tudo natural. Meu chefe. Estamos à vontade aqui. Não, é o cosmos. São outras dimensões chamando. Atenção, humanidade. Vamos acordar para viver em paz. Urgente. Esse é o bem amado Mestre Sanger Man, o senhor chefe, o ser responsável pelos próximos dois mil anos no planeta Terra. Ele assumiu o governo oculto do mundo no dia 1º de maio de 54, trazendo a energia e a era da liberdade, liberdade mental. Quando nós somos livres para pensar, nós somos livres para manifestar. Ele traz a energia da transmutação. Transmutar significa você mudar uma condição. Você muda o limite para ilimitado. Você muda aquilo que você não quer para uma energia de luz. A gente fala muito nessa palavra transmutação e aí as pessoas precisam dessa informação. O que é transmutar? É da energia negativa para positiva? Pode ser, por exemplo? Exatamente. Transmutar é quando você tem um conceito errado, você transmuta em uma coisa positiva. Quando você fez algo errado e tem consciência que errou, naquela hora você transmuta a causa daquilo que você fez. Porque a lei universal é causa e efeito. O que você faz volta. A tua intenção volta. O teu pensamento volta. E a ação volta muito mais rápido ainda. Então, está todo mundo precisando rever realmente daqui para dentro porque a vida daqui para fora é o reflexo do que está acontecendo daqui para dentro no nosso coração, no nosso sentimento e no nosso pensamento. Então, o senhor, o mestre Sanger Man, o senhor da chama violeta da transmutação, a chama violeta é a cor máxima da espiritualidade. O dia é sábado que é a energia que traz abundância e abertura de caminhos, perdão, misericórdia. Dá para falar bastante aqui sobre essas virtudes porque são importantes. Transmutação é a energia fundamental para esse momento. E esse símbolo aqui, não sei se a câmera está pegando. Essa é a cruz de Malta que é o símbolo principal do bem amado mestre Sanger Man. A cruz de Malta simboliza a energia de norte, sul, leste e oeste. Fogo, terra, água, ar e éter no centro é a energia da manifestação. Então, quando você quer contato com o Sanger Man você visualiza uma cruz de Malta. A gente pode observar que em vários templos, catedrais, igrejas do passado sempre tem cruz de Malta. Aqui no Mosteiro São Bento, na entrada, tem cruz de Malta. Nos principais locais sagrados do planeta tem a cruz de Malta. É um símbolo sagrado já a Eons, há muito tempo. Então, o mestre Sanger Man, quando ele assumiu o primeiro de maio de 54, foi por dois mil anos a era de Aquários, que é a era da liberdade. Ele traz a possibilidade de todos os seres nos reinos mineral, vegetal, animal e luminal atingirem a ascensão agora em corpo físico. Não vai viver feliz para sempre lá no além. Lá no além já é feliz para sempre. Ele quer todo mundo feliz para sempre, bem resolvido, com saúde, com abundância, com prosperidade, aqui no corpo tridimensional. Então, para isso, ele oferece a cruz de Malta como símbolo e ele oferece a chama violeta, que é a cor máxima de espiritualidade na cromoterapia, que queima a energia negativa. Então, o que você faz com essa informação? Acende uma vela nessa cor ou visualiza essa cor. Ah, em casa ninguém gosta de vela. Não faz mal, não vai acender uma vela porque você acha que tem que acender a vela. Sabe, o plano espiritual quer paz. Aquilo que vai confundir o ambiente que cada um vive não faz parte do plano espiritual. O importante é cada um viver em harmonia e viver bem com quem está em volta. Essa pandemia foi um grande teste, um grande desafio. Várias pessoas trancadas dentro de casa em todos os países, convivendo, enxergando qual é a real e tendo que aguentar, transmutar, ponderar, ter muita paciência infinita, como ele também fala, para esse momento. Então, o sétimo raio também é responsável pelo perdão. E quem não perdoa fica doente. O câncer, por exemplo, vem da falta de perdão, como outras doenças incuráveis. Porque, veja, as pessoas que te magoam ou quando alguma coisa acontece, a nossa postura como ser humano geralmente é que fizeram alguma coisa contra você. Mas não é. As pessoas que magoam ou que fazem qualquer abobrinha, elas nem percebem o que elas estão fazendo. Elas estão tão fechadas egoisticamente naquela forma de ser que elas não veem a maldade. Para elas, aquela é a realidade. Elas não têm amor incondicional. daquela forma, né? Exatamente. O que é um absurdo, né? Porque a gente vive um tempo de amor incondicional, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de expandir a consciência, enfim. Mas, por gentileza, vamos perdoar. E, acima de tudo, vamos esquecer. E tem muita gente que fala perdoa, mas precisa conviver com a pessoa ou, de novo, a pessoa pode aprontar isso com você. Como você vê isso? Olha, o Mestre Jesus, no Curso de Milagres, que é como se fosse uma bíblia do novo milênio, diz assim, aquilo que você mais tem medo acontece. Porque o inconsciente coletivo, que é a projeção dos pensamentos humanos, infelizmente, está muito mais vibrando no medo do que no amor. e a gente tem que mudar essa irradiação. As pessoas mudam, eu acredito que sim. Essa história de que pau que nasce torto, morre torto, não sei até que ponto. Hoje em dia, com consciência, com informação, com sabedoria, com discernimento, sabe, com vontade. Com vontade de mudar, né? Com vontade de mudar. Eu acredito em mudança consciente, sinceramente. Agora, para a pessoa que convive e fica projetando com receio, com medo, acaba atraindo aquilo. e isso é bem verdade mesmo. Você diz um dos seus livros aqui que diz milagres são naturais, manifeste o seu. Os milagres são naturais? Esse é um livro que eu ganhei da Carmen, olha que ela me deu esse livro em 2002, olha como a nossa amizade é há muito tempo. Ouviu que legal. E eu tenho uma biblioteca muito espiritualizada, porque meus programas sempre me ensinaram muito, me ajudaram muito. e milagres são naturais? São naturais, eles acontecem o tempo inteiro, a gente é que finge que não enxerga, né? E que nós estamos tão centrados no ego, que o ego é a parte da nossa mente consciente que só vê aquilo que interessa, é o poder manipulativo, é aquela energia de querer tudo para si, de passar em cima do outro, a comparação e a competição, que leva ao sofrimento e leva à dualidade. Para Deus ir para o plano espiritual não tem dualidade, só tem um lado, amor, luz, paz, sabedoria, harmonia e equilíbrio. Então os milagres, eles acontecem quando a gente menos espera. Quando nós mudamos a nossa sintonia, saindo da energia do medo para a energia do amor, saindo da energia dos contas a pagar, que eu também tenho, porque eu estou na Terra, todos nós temos, e nos colocamos na energia da natureza, de Deus e dos universos, as energias acontecem. Claro, eu trabalho muito como você, adoro trabalhar como você, como várias pessoas encarnadas, mas a gente tem que ter uma postura em relação aos problemas. Os problemas e os desafios não podem ser um elefante ou algo maior que o nosso corpo. E não são eternos, né? São passageiros. É uma situação que está acontecendo. Quanto tempo dura, não importa. Claro, quanto mais rápido conseguir resolver, melhor. Agora, se a pessoa não estiver em paz, ela não consegue enxergar uma solução. Se ela não estiver em harmonia, não tiver uma conexão com o plano divino, não interessa qual é a prática de fé, não vem o milagre, não vem a graça, não vem a cura. Porque algumas pessoas rezam e conseguem um milagre, outras rezam a vida inteira e não conseguem nada. É a sintonia, é aquela história que tem muita gente que reza por interesse. Eu vou rezar para o santinho tal ou vou rezar para dez santinhos porque se nove tiverem férias, um me ouviu e vai manifestar o que eu preciso. Não é isso, não barganha com o plano espiritual, entende? Então a gente tem que viver a nossa verdade, o nosso reencontro com o nosso eu, a força do nosso potencial, a energia ancorada na nossa certeza de caminho, de amor incondicional e de humildade. Então milagres são naturais, muda teu pensamento, muda tua vibração que eles vêm para você. E Jesus falou, tua fé te curou, né? Pois é, exatamente. Então foi a graça. Todas as curas, eu acredito que Jesus, um grande paranormal de todas as épocas, um grande ser que veio de uma dimensão extremamente iluminada, sim, no corpo de humano para mostrar como nós temos potenciais dentro de nós mesmos, nossas atitudes muitas vezes determinam o nosso caminho de vida e a frase tua fé te curou é muito forte. É, e é a verdade, é a verdade, que não é ele que cura, a energia dele sim, possibilita, mas se a pessoa não acredita, não adianta. É verdade. Isso vale para qualquer pessoa, qualquer médium, qualquer médico, qualquer situação na vida. Falando em milagres ainda, curso de maestria, ascensão, você faz um curso de milagres? Ainda faz? Eu faço quando o plano espiritual determina, porque ele é muito forte, né? Esse curso de milagres é tido como a Bíblia do novo milênio. Jesus apareceu para um casal de médicos da Universidade de Nova York há 56, 57 anos atrás e explicou umas passagens da Bíblia que a tradução da Bíblia não estava lá muito legal, do tipo, o pecado não existe, você cria a sua realidade, ação, causa e efeito. A energia do sofrimento, nós não estamos aqui para fazer sacrifício, a palavra sacrifício é o sacro ofício, é o trabalho sagrado, não é a privação daquilo que você mais gosta e ama na vida para você receber a recompensa porque você foi bonzinho. Então, são pequenos detalhes nesse sentido e eu tenho ministrado esse curso aqui no Brasil desde 95. agora, eu espero o São Germain falar porque é um curso muito forte, são vários capítulos, são 365 lições, uma para cada dia do ano e a gente faz em poucas horas, em três horas, em duas horas e meia, em três horas. E o plano espiritual está presente e mexe com o mental das pessoas, não é lavagem cerebral, mas aponta tudo aquilo que cada um estava entendendo de forma equivocada para que cada um questione valores e escolha um novo padrão vibracional para atrair milagres. Então, eu estou esperando uma data também, faz tempo. O Brasil hoje caminha muito na parte da sustentabilidade, no respeito aos povos, no respeito às etnias e você já sempre falou do Pena Branca. Meu grande abrir aulas. Que você também canaliza, até arrepiou agora. Ele está aqui. Ele está aqui, o Pena Branca? Acabei de ser arrepiando. Estou sentindo. Me conta um pouco desse ser de luz. Olha, eu morava em Los Angeles em 87, passei um problema muito sério, enfim, e eu vi o Pena Branca a primeira vez na minha vida e eu mandei ele embora porque ele é enorme. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu estou acostumada a ver o São Germano. Ele falou, acontece que presidente de companhia não varre o chão. Eu vou varrer o chão para você. Aí eu fiquei quieta, me prostrei, agradeci e ele é o Abre Alas. Pena Branca é uma legião, não é um índio só, não é um espírito, são milhões de espíritos, né? E eles trazem essa energia do terra-terra, essa energia de cura, ele é ótimo para cura, ele é ótimo para limpeza, ele é ótimo para tudo, eu amo. Tanto que todas as vezes que eu vou canalizar, os mestres, ele sempre é o primeiro a vir para abrir a energia do local e para trazer depois as frequências dos planos de luz, né? Então ele trabalha os planos de luz, a energia da terra. A energia da terra, dos elementos da natureza, do equilíbrio, dos animais, ele ama os animais e cura mesmo de doença, de problemas nesse sentido, né? E tira magia, essas coisas todas. Eu não atendo individual, mas eventualmente eu faço umas limpezas de um segundo ou dois nas pessoas quando acontece, quando eles determinam. Você, nós vamos já aqui para os últimos mestres que nós temos aqui, já não são mais do raio, né? Esse é do raio violeta, minha amada mãe Kuanin também. A Kuanin? Ela que passou, ela passou o cetro do poder para São Germain, antes de São Germain assumir o sétimo raio, ela era responsável. Ela está no conselho kármico. O conselho kármico... É, vamos explicar o que é o conselho kármico. O conselho kármico é muito importante, porque agora ele, o conselho kármico é uma reunião de seres que orientam o planeta e abençoam o planeta. Eles se reúnem a cada três meses no último dia dos meses de março, junho, setembro e dezembro, que é agora, 31 de dezembro. E oito bilhões de seres humanos encarnados, não importa a prática de fé, quando vai dormir, não importa o fuso horário, vai encontrar esses seres para ver o livro da vida e ver o que se propôs a fazer quando encarnou, o que fez nos últimos meses e negocia com maior amor e respeito os próximos três meses. Então é um momento muito forte, até me arrepia que está sendo dada a oportunidade para que nós, como humanidade, possamos escolher como é que nós queremos viver. Porque é fácil falar assim, ah, eu quero ter uma vida boa, eu quero estar em paz, eu quero estar em harmonia, mas daí xinga, maltrata bicho, maltrata ser humano, sabe? Não dá, é ação, reação. E a mãe com a Aninha, a deusa na misericórdia, é a deusa do amor compassivo, da compaixão. E aí compaixão não é você ter pena de alguém, é você sentir o problema do outro e quando não é possível você falar ou dar a tua opinião porque ninguém perguntou, você reza para que a pessoa saia daquela situação, para que a pessoa se cure, para que cada um encontre realmente o seu caminho, né? E se liberte. Então a mãe com a Aninha é poderosésima, eu tenho rezado todo dia na internet, desde o começo da pandemia, nas bênçãos da mãe com a Aninha. É uma das divindades do budismo. É do budismo, né? E o budismo prega o caminho do meio, o discernimento, o saber escolher, o caminho da iluminação, né? Sem comparar, sem competir. Cada um de nós tem que ser o melhor ser humano possível. Porque quando você extrapola o seu limite e consegue dar um passinho a mais, cresceu. Então essa é a grande oportunidade que nós todos estamos tendo aqui como seres humanos, né? De atingir a nossa maestria, a nossa ascensão. Então essa é a mãe com a Aninha. Combinando aqui com o budismo, né? O budismo fala muito em reencarnação. Você acredita e vê? Existe mesmo a reencarnação? Acredito. Acredito na reencarnação. Acredito mesmo na reencarnação. Você teve a oportunidade de se ver em outras vidas? Ah, sim. Várias. Eu fiquei muito tempo sem nascer. Eu vim mesmo para servir o plano espiritual. Eu tenho total consciência. Tanto que é o maior amor e para mim é uma honra poder estar rezando nesse momento tão importante de transformação. O que nós estamos passando agora na Terra toda essa... Eu estava até ouvindo alguns noticiários da COP28 que está acontecendo agora e parece que nada foi muito resolvido. É, infelizmente ainda. E se continuarmos dessa forma, existe algo muito triste lá mais para frente ou existe a possibilidade de mudança? Não, não tem a possibilidade de mudança. São Germain fala que tem sempre três futuros prováveis. Nem ele sabe o que vai acontecer porque é livre-arbítrio humano. Quem está encarnado em cada reino é que é responsável pela realidade daquele reino. Então nós, raça humana, estamos criando o que nós queremos viver. Eu assisti via YouTube algumas das apresentações da COP porque a Pax faz parte da energia do parlamento das religiões da ONU. A Pax não é uma religião. Somos uma entidade física e espiritual pela paz planetária. infelizmente, mesmo quando foi na ECO no Rio, fiz duas apresentações, etc. As pessoas assinam todos os documentos como teve o tratado lá de Paris e os países não respeitam e depois não cumprem aquilo que é colocado. Só que assim, eu adoro o mundo árabe. Deus me colocou lá várias vezes no mundo árabe desde o ano 2000 e eu tive a oportunidade de conviver e conhecer pessoas que têm influência. Eles têm condições de mudar não só a nível financeiro como a nível de tecnologia e eu acredito muito nisso. Então, o mundo não está perdido, não acredito em catástrofe, não acredito em final do ciclo dessa forma que muitas pessoas pregam. Eu acredito que tem tudo para todos o tempo inteiro e que é uma questão de discernimento e de consciência. Graças a Deus a gente mora no Brasil que é longe das guerras e se Deus quiser não vamos criar oportunidades que não necessitamos. Temos a Amazônia, temos tanto bioma maravilhoso aqui no nosso amado país, Pantanal, no Nordeste, na Foz do Iguaçu, uma energia tão viva de luz, de energia da Mãe Terra que é o que faz com que o equilíbrio aconteça. Nós temos até 2030, mas isso já faz tempo que tem até 2030, que são as ODSs, que são justamente as áreas que nós precisamos estar atingindo a força do expertise na educação, na ecologia, em tudo, na espiritualidade e comungar um novo patamar. É legal porque assim, vários dirigentes governamentais e pessoas influentes em corte suprema de vários países comungam um diálogo que traz essa energia de educação, justiça e espiritualidade caminhando junto com respeito a todas as escolhas de todos os países. Então, por mais que a proforma, por mais que aquilo que a gente veja seja uma notícia, a íntegra ainda não é essa. Eu acredito numa reversão, eu acredito numa conscientização, porque quem está no poder, tudo bem, você quer dinheiro, você quer poder, tá bom, o que você vai fazer com um monte de dinheiro? Não dá tempo de gastar tudo aquilo. Você pode ter não sei quantas gerações para baixo, para cima. tem que fazer bom uso do poder. Mas antes de nascer, foram para o conselho kármico e se predispuseram a dirigir países, estados, situações, e aí cada três meses está lá de novo. E aí, sei lá, como é que eles estão conversando, o que eles estão fazendo com a posição deles. Porque todos nós encarnados, quem, até a pessoa que não tem um lar, até o outro que tem tudo, por exemplo, nós todos temos uma função e todos nós temos uma missão e todos nós somos interdependentes. Então, esse é o momento que está mostrando que o que um faz, um pensa, afeta o todo. E essa energia da COP28, eu acredito que, apesar ainda não ter resultado, já vai ter. Agora, eu sei que você é uma estudiosa também, mas porque você se comunica com outros seres que rodeiam a nossa terra. Sim. E todos os canais internacionais estão falando das manifestações, os governos estão liberando as imagens da manifestação de UFOs e seres de outros planetas que não estamos sós, Carmen, aqui você tem o comandante Astar Sheran. Não estamos sós, nunca estivemos. O Astar Sheran é uma das emanações do bem amado Arcanjo Miguel. Ele é um grande ser interplanetário, interdimensional, está muito próximo. Eles têm naves de hidrogênio se você pega o globo terrestre, norte, sul, leste e oeste, tem quatro naves de hidrogênio para neutralizar qualquer efeito de bomba atômica que possa causar dano. Isso já desde os anos 80. E ninguém tirou a nave, ninguém tirou esse dispositivo de lá. E eles estão em todos os lugares, não é só nos multi-universos em expansão e em outras dimensões. Eles estão entre nós. Agora, essa história de que ser extraterrestre interdimensional faz maldade, eu não acredito nisso. Eu nunca vi nenhum ser pelos quais eu tenho contato fazendo nenhum tipo de maldade. Eu acredito que isso é espírito disfarçado tentando enganar uma situação e não tem nada a ver. Agora, na Amazônia, na nossa amada Amazônia, você viu que agora teve a seca lá, acabou o rio, acabou o rio é ótimo, teve a seca do rio negro e tal, apareceram umas imagens rupestres de 5 mil anos atrás, 5 mil anos, poxa vida, está igual ao Egito, está igual à Índia, está igual, quer dizer, todos os povos, todos os países, todos os continentes tiveram os mesmos povos das estrelas trilhando a mãe terra e embaixo do rio Amazonas ou na floresta, de acordo com as energias do plano espiritual, tem três pirâmides de ouro, que é a idade do ouro, é a energia da iluminação, é a força da sabedoria. Então, o que eles fazem, os interdimensionais, interplanetários? Eles trazem a energia da cura, mas a principal cura tem que ser na cabeça do ser humano, porque você cura na cabeça, você cura o planeta, porque uma cabeça positiva tem uma vida maravilhosa, uma cabeça torta, eu costumo brincar, eu falo, vai dormir, acorda direito, não é fuga dormir, às vezes dormir é solução, às vezes você sonha com o resultado do seu problema, com a resolução, enfim, e é por aí. Você vê que nossos médicos, nossos hospitais, nossos grandes, vamos dizer, estudiosos da medicina, estão agora com o tema saúde mental. Ah, sim, mas é claro, precisa, é importantíssimo, inclusive, orientando as famílias e os pacientes a procurarem a fé, porque eles estão vendo que a fé cura. é, exatamente, foi num evento, e num evento do Lidia, inclusive, tinha lá um dos, vamos dizer, diretores de hospital colocando na apresentação que a espiritualidade faz parte da saúde mental. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, porque quem não tem fé e quem não tem uma âncora, qualquer que seja, porque todas vão levar o mesmo Deus, como é que fica na hora do problema? Onde se apega? Aí fica no desespero, aí fica, não tem nada a ver, né, a gente tem tantas ferramentas positivas. E você tem visto as empresas também trabalhando mais a espiritualidade. Graças a Deus, todo mundo está colocando a fé na palavra, na ordem do dia, sabe, como se fosse realmente algo irreversível daqui pra frente. Porque a prática meditativa, né, tem o mindfulness que virou moda principalmente na época da pandemia, etc. Porque a serenidade mental, que é o que todas as filosofias pregam, né, Paramahansa Yogananda, de quem eu sou devota desde 87, ele trouxe o Yoga do Oriente Procidente, ele foi o primeiro a falar sobre a prática do silêncio mental, o Cria Yoga, que é como você faz o link da tua mente com as energias de rejuvenescimento, longevidade. O guia de Yogananda era Babaji, dizem que Babaji vive até hoje nos pés do Himalaia, pode até ser, porque na Índia tudo é possível, né, lá eles, o Ayurveda, toda essa energia de longevidade, e hoje a medicina, né, está investindo na longevidade, eu estou tão feliz, porque não é mais aquela preocupação de curar a doença, e sim de informar como não ficar doente, isso é importantíssimo. E, Carmen, você viu a nova geração, né, tem um livro escrito Crianças Índico, sim, claro, e que eu fiz essa pesquisa dos estudos norte-americanos há muitos anos atrás, e você viu um grande crescimento das crianças índico-cristais, você tem sido informada espiritualmente sobre a grande massa que está vindo aí? Essa grande massa já está entre nós faz tempo, e é uma geração maravilhosa, porque eles não admitem a mentira, eles não podem ser enganados de jeito nenhum, porque eles ficam até doentes, é uma coisa assim, incrível. E trazem essa linguagem de união, de paz, de comunhão, de respeito, de fé, de harmonia. E eles vêm com dons paranormais também, telepatia, são de cura pelas mãos. São de seus filhos, com certeza, minha sobrinha, tantas gerações desde os anos 70, na realidade, você é cristal, eu sou cristal índico, nós somos todos de mal, nós que somos ligados à espiritualidade, há tanto tempo a gente fala sobre isso como quando ninguém falava. É verdade. Então é porque a gente já veio pronto para abrir o caminho para quem está chegando depois, o que tudo bem. É, e eu tive muitas manifestações enquanto eu não começasse a tomar as rédeas da minha missão. Então. Mas assim, de objetos flutuarem, de livros caírem da prateleira, de sinais aparecendo, sonhos, premonições positivas, outras não tão positivas, foram me chamando a atenção até eu tomar o rumo como missão. É. Continuo trabalhando em eventos, fazendo eventos, mas essa missão de estar aqui com você, de estar num portal importante como nós estamos, faz parte mesmo do que eu vim fazer na Terra, assim como você. Com certeza, ainda mais você que está sempre no meio de pessoas influentes em todas as áreas da sociedade e trazendo sempre uma boa palavra e a possibilidade do questionamento, que é um verbo que o São Germain adora, porque brasileiro não questiona e nós precisamos questionar. Cada um tem que rever valores e escolher de novo, todos os dias, porque a cada instante, que já passou um instante, a gente tem a possibilidade de mudar tudo na nossa realidade. Você está falando uma coisa extremamente importante que outro dia eu vi de um empresário, eu sou assim e não vou mudar. Fala sobre isso. Vai sofrer, né? Porque essa coisa de inflexível, quem é inflexível, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum, você tem que ter flexibilidade, tem que se adaptar com as ondas de mudança, tem que surfar nas ondas de mudança do planeta. Sabe, impor pela força, pela manipulação, pela presença, não é por aí. A gente tem que se adaptar ao momento planetário, a economia planetária está quebrada, já estava antes da pandemia, a pandemia só mostrou aquilo que era real, outras profissões surgiram, outras energias estão chegando, e o que nós vamos fazer com tudo isso de informação? Depende da consciência de cada um. Então, quem é inflexível e quem é duro, olha, repense, você deve sofrer muito, não é legal. E vamos falar sobre o poder da oração, porque você sempre diz, você vai até fazer orações lá no Manchasta, que é um portal. há 35 anos. Então, fala um pouquinho da importância, porque às vezes as pessoas oram no automático, rezam no automático, fazem coisas horríveis durante a semana para ir numa missa de domingo, tomar lá o ritual e volto a fazer coisa errada. Então, essa não é espiritualidade. Não resolve, né? É pro forma, né? Isso aí é pros outros. Manchasta é o foco de luz do Mestre Saint-Germain para a Terra, é a capa do livro do Mestre, ali, do Milagres. É essa montanha que fica no norte da Califórnia, na divisa com o estado do Oregon. Essa montanha. E é uma montanha incrível, realmente. E no plano espiritual, em cima dessa montanha, está o portal de luz do Mestre Saint-Germain. E eu vou pra lá há 35 anos, sempre em agosto. Como o Mestre pede, ele reformula a missão da Pax, ele troca o meu corpo e das pessoas que estão comigo, ele tira a carga negativa, como se fosse um mata-burrão e traz uma nova energia pra um ano mais. Ele transmuta mesmo? Nessas... É. É muito legal. E aí, um ano, eu falei pra ele, Mestre, quem nunca vier pra Mount Shasta? Então, ele mantou uma pedra que a gente tem lá na Pax, né? É gratuito. Ela tá numa parede, ela tá no chão, antes ela tava numa parede, agora eu pus no chão na entrada do salão principal. Porque mesmo quem não sabe, na hora de entrar no salão pra qualquer tipo de atividade, pisou na pedra, já transmuta a carga negativa. E a pedra tá de frente pra presença eu sou, que é aquela imagem, que é a força de Deus em cada um de nós. Onde fica a Pax? A Pax tá na Brasleme 1373. Mas, nesse momento, é melhor entrar no nosso... Portal, no site. É, melhor entrar no meu Instagram, pode ser, arroba carmembalisteiro, que é o meu nome. E mandar um recado... O carmem é com N no final. É, e balesteiro, L-H-E-S-T-R-O. É, vamos botar aí embaixo, tá, diretora? Vamos botar aí embaixo, depois, na edição. Porque eu não sei o número de WhatsApp, não sei nada dessas questões, depois eu posso até te ver. E a história dos crânios de cristal? Que até apareceu no filme de Indiana Jones. Pois é. Nem me fala, minha mãe. Pois é. Eu fui falar numa conferência em São Francisco sobre a cura do cristal de Quartzo em julho de 86. Nunca imaginei que eu fosse ver crânio de cristal. Fui lá falar sobre crânio de cristal. Sanjay May veio falar, outros espíritos vieram falar. Aí lá naquele, naquela conferência tinha o crânio da senhora Hermia de Oredes, que eu a conheci quando ela estava viva, uma senhora do Canadá, que é um crânio incrível, super estudado, porque é o único crânio do mundo que tem o maxilar móvel e etc. É uma energia fantástica. Resumindo, conheci o outro, Max, e conheci o Joshua Shapiro, que depois eu trouxe para o Brasil numa das conferências de metafísica para falar sobre crânio. O que eu não podia imaginar é que numa das nossas viagens ao México, que a gente fez 11 grupos para o México, eu chegando num dos templos, um menininho chegou e falou, meu avô quer falar com você. Eu falei, eu vou rezar com o pessoal, depois da oração. Quando eu voltei lá, o senhor me ofereceu o crânio. E eu trouxe o crânio que ficou no meu armário uns 4, 5 anos. No meu não, Sanjay May tem um armário. Eu compro, trago as coisas dos países. E aí a gente trabalha com a energia do crânio de cristal, porque o crânio é a simbologia da mente humana, é a cabeça. Que é tudo ou tudo, né? Porque Sanjay May não acredita em nada. Ele acredita em tudo para todos. Então é muito importante. E é legal, porque o nosso crânio é de calcita, né? Que é aquele verde, verde água, que parece água marinha, né? Não é calcita. É uma pedra verde normalzinha. E no filme apareceu o crânio de cristal. Porque a energia da profecia maia e a profecia de Edgar Cayce é que quando reunissem 13 crânios, esses crânios que tem força, haveria a paz planetária. Ah, ok. Entendeu? Então tem um crânio de ametista no British Museum em Londres, tem outros crânios por aí, e hoje em dia todo mundo está fazendo crânio, mas são menores, tem todas umas outras energias, né? Então, eu não sei se o meu crânio é verdadeiro, se é cópia ou não. Eu sei que foi oferecido para a gente da forma que foi, e nós começamos o trabalho como o plano espiritual pediu, e a presença dele traz uma força que equaliza, que harmoniza, que equilibra, né? Carmen, quem não tem a facilidade de mentalizar cores, né? Você tem alguma dica, por exemplo, tem gente que fala, ah, eu não consigo mentalizar essa cor, não vem a cor, olhar por uma cor já funciona, por uma coisa... É, se você olha a cor, você mesmo fechando o olho e vendo tudo preto, você lembra como é a cor, né? E daí fica... O que mais importante é assim, não sei rezar, isso não existe. Se você falar, Deus me ilumina ou me mostra qual é a solução, você já está rezando. Você invocou a energia de Deus. Então, qual é a melhor oração? Qualquer uma. Com maior amor e respeito a todas. Porque cada um tem a sua forma de ser. Agora, o que não dá para fazer que o plano espiritual não gosta é o fanatismo. É aquela história de que se não fizer assim, não acontece assado. Isso que não tem. Tem livre-arbítrio em cada instante da nossa essência, da nossa vida, da nossa realidade. É importante também falar das religiões. O dízimo é importante desde que você tenha consciência de que aquilo vai ajudar a construir mais templos para as pessoas se sintonizarem. Vai ajudar a cesta básica, vai ajudar a pessoa que precisa de uma boa palavra, vai ajudar aos pastores que vão falar a boa palavra, mas você não está comprando o perdão de Deus. Ah, com certeza. Claro. Isso é uma coisa que eu demorei para entender. Às vezes, eu até criticava o dízimo, mas hoje sou muito amiga dos pastores que pedem o dízimo. O dízimo é para construir mais estruturas, assim como quando se faz algum evento espiritualista, precisa realmente ter lá aquela estrutura. Lógico, para poder acontecer. É isso que a gente tem que pensar. É verdade. Você que está nos vendo, eu vou pedir a Carmen fazer uma oração muito importante. Você que está nos ouvindo também, que é sobre o bem permanecer na terra. Amém. A Grande Invocação. Então, feche os olhos, consente-se no seu coração. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém. Gratidão, Rosana, querida. Muito obrigada, Carmen. Contamos sempre com você aqui no programa, no podcast, tá? Gratidão. Você que traz essa luz aí dos mestres sempre trouxe há mais de 40 anos. 42 anos. 42 anos. É uma menina. A minha mensagem de hoje é inicias um novo ciclo todos os dias, quando você acorda. Todos os dias você tem oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser mais feliz, de ajudar o próximo, de ser mais solidário, ético, com compaixão, amor no coração. Lembre-se, a fé tem que vir de dentro do teu coração. E essa fé tem que ser pra você ser sagrado de Deus Jesus, Nossa Senhora, ou aquele ser iluminado que te fortalece. Mas nunca perca a sua fé. porque a melhor bênção que Deus te deu foi estar vivo e viver neste planeta, neste momento, é a sua hora e a sua vez de ser feliz. Até o próximo. Gratidão. Esse podcast é patrocinado por Casa Leão Joalheria, transformando os sonhos em joias únicas e especiais.